Sobre os braços da zinheira Tu vieste, homem clemente Visitar a luz agente De quem és a padroeira Visitar a luz agente De quem és a padroeira Ave, 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 mãe celestial Ave, 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 canta em Portugal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo Queridos peregrinos, Nossa Senhora de Fátima Respondendo ao apelo de Nossa Senhora Que na sua mensagem nos pede para repararmos o seu coração imaculado Vamos ter este tempo de oração Meditando os mistérios do Rosário No Rosário procuramos acolher com Maria No nosso coração a palavra de Deus Que se fez carno no seu seio virginal Rezamos pelo nosso país Neste dia em que fazemos memória De Santa Isabel de Portugal, Rainha Rezamos pelos nossos governantes Rezamos pela paz no mundo Rezamos porventura pelos imigrantes Que já estão connosco A fazer as suas férias Ou por aqueles que virão de viagem Para que as suas viagens sejam tranquilas E cheguem bem aos seus destinos Rezamos pelas intenções Dos que estão aqui connosco hoje Ou nos seguem pelas redes sociais E rezamos também Pelas intenções recomendadas A este santuário No primeiro mistério Nós contemplamos o batismo do Senhor Do Evangelho segundo São Lucas Todo o povo tinha sido batizado Tendo Jesus sido batizado também E estando em oração O céu rasgou-se E o Espírito Santo desceu sobre ele Em forma corpórea Como uma pomba E do céu Veio uma voz Que dizia Tu és o meu filho muito amado Em ti pus todo o meu agrado A passagem do Evangelho de São Lucas Que nos apresenta o batismo do Senhor Marca uma ligação íntima Entre o batismo e a oração O batismo Introduz-nos uma relação muito especial com Deus Introduz-nos uma relação de filiação Ser filho ou filha de Deus É um dom que ultrapassa as expectativas humanas Leva a fazer uma experiência de amor Que vai muito além Daquilo que a razão humana Poderia algum dia conceber A oração cristã Introduz-nos nesse mistério de amor Por isso ela é uma dimensão importante Fundamental na nossa vida Pode valer-se de palavras Mas depois começa a tocar o nosso afeto A nossa inteligência Orienta a nossa vontade Se perseverarmos na oração Pedimos a nossa Senhora A Maria A mulher orante Que nos introduza no segredo Da oração cristã Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Amém de Deus Chegai por nós Agora em nome Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Amém de Deus Chegai por nós Agora em nome O Senhor Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Amém de Deus Chegai por nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Amém de Deus Chegai por nós Agora em nome O Senhor Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto O Senhor é convosco Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida Sem pecado Rugai por nós Que recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai-nos a luz Para o céu Principalmente Os que mais precisarem Vossa aparição Senhora Toda vestida De luz É revelação Ao mundo Do vosso Filho Jesus Ave 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 No segundo mistério Contemplamos o primeiro Sinal de Jesus em Caná da Galileia. Do Evangelho de São João. Ao terceiro dia, celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe não têm vinho. Jesus respondeu-lhe Mulher, que temos nós a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes Fazei o que ele vos disser. O primeiro sinal de Jesus deu-se numa festa de matrimónio e a sua manifestação foi a mudança da água em vinho. A uma primeira vista, o vinho não seria bem de primeira necessidade. Caminhava-se para o fim da festa e possivelmente os convidados já teriam bebido bem. Porquê facultar mais vinho? Este raciocínio é uma realidade na nossa vida. Se satisfaz o essencial, parece que nós não necessitamos de mais nada. Mas a vida tem outras dimensões que não se resumem ao essencial da vida. Dar uma flor, dar um beijo ao pai ou à mãe, olhar com carinho alguém que sofre, provocar o sorrir no rosto do outro. Certo, não parecem ser coisas necessárias, mas são estes pequenos nadas que alimentam e dão beleza à vida. A festa, a alegria, o afeto são expressões que ajudam a descobrir o sentido da vida em plenitude. Que Maria, a causa da nossa alegria, nos ajude a perceber que também nós não podemos trazer o conforto da esperança e da alegria, temos que trazer o conforto da esperança e da alegria a tantos rostos tristes. Pai Nosso, O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, e na hora da nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, e na hora da nossa morte. Ave Maria, Mãe de Deus, e na hora da nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, e na hora da nossa morte. Vem e de suas pós e dos mulheres. Vem e de Deus, e na hora da nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Filho e ao Filho, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, perdoai por nós que recorremos a vós. Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Apareceste, Senhora, estrela do novo dia, sois de Cristo a mensageira do seu amor profecia. Ave, ó Teodocos, Ave, ó Mãe de Deus, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Terceiro mistério, contemplamos o anúncio do reino e o convite à conversão. Do Evangelho de São Lucas, tendo convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios e para curarem doenças. Depois enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar doentes e disse-lhes, Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai lá até ao vosso regresso. Quanto aos que não vos receberem, saí dessa cidade e sacudi o pó dos vossos pés para servir de testemunho contra eles. Eles puseram-se a caminho e foram de aldeia em aldeia, anunciando a boa nova e realizando curas por toda a parte. O Senhor enviou os teus discípulos a proclamar a proximidade do reino. Por outras palavras, a proximidade de Deus à história humana, certamente no meio das dificuldades e contradições que encontramos no mundo. Mas mais do que proclamar essa verdade, Jesus convida os seus a serem sinais desse mesmo mundo. A proclamação não é apenas verbal. São convidados a proclamar o reino na sua maneira de viver, simplicidade e proximidade. Estas duas palavras são importantes para a vida dos cristãos, possivelmente com uma particular acuidade na vida dos pastores e dos consagrados. O Papa Francisco tem recordado muitas vezes, e escrevia isso ao clero de Roma, a quem convidava a combater um certo clericalismo que separa o pastor dos fiéis. Neste mistério rezaremos pelos pastores e pelos consagrados e consagradas, para que sejam testemunhas credíveis do reino que anunciam e que Maria, Mãe da Igreja, interceda para que esta mesma Igreja dê testemunho de que o reino de Deus está realmente próximo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai nosso, Jesus, agora em nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai nosso, Jesus, agora em nome, a nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, do vosso ventre, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vem as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Vosso Filho, Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado, Vem criar um mundo novo, sem as manchas do pecado. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. No quarto mistério, contemplamos a transfiguração do Senhor no Monte Tabor. Do Evangelho de São Lucas. Oito dias depois destas palavras, levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto mudificou-se e as suas vestes tornaram-se de uma brancura fulgurante. E dois homens conversavam com ele, Moisés e Elias, os quais, aparecendo rodeados de glória, falavam da sua morte, que ia acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam aqui de sono, mas despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Esta passagem do Evangelho de Transfiguração é possivelmente uma das experiências mais belas de toda a vida do Senhor. Na Missa da Transfiguração, por fácil, diz-nos que neste momento, esta transfiguração deu força aos discípulos para suportar com esperança o momento difícil da paixão do Senhor, pois ela foi uma antecipação da Ressurreição. Temos, na nossa vida, necessidade destes momentos, porventura breves e raros na oração. Mais uma vez, São Lucas fala-nos do lugar da oração neste momento. Foi enquanto orava que Jesus se modificou no seu rosto. Arrisco a pedir neste mistério por todas as pessoas que, pelo seu sofrimento, continuam o que falta lá à paixão de Cristo, para que elas sintam uma manifestação transfigurante do amor de Deus, que dá sentido ao sem sentido da nossa vida. E que Nossa Senhora, Nossa Esperança, interceda para que os desanimados encontrem ânimo no meio das dificuldades. Pai Nosso. Para o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o vosso. Venha das suas vozes e as mulheres. Vem igual a todos os vós. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o vosso. Venha das suas vozes e as mulheres. E venha igual a todos os vós. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o vosso. Venha das suas vozes e as mulheres. Venha igual a todos os vós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o vosso. Venha das suas vozes e as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o vosso. Venha das suas vozes e as mulheres. Venha igual a todos os vós. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o vosso. Venha das suas vozes e as mulheres. Venha igual a todos os vós. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o vosso. Venha das suas vozes e as mulheres. Venha igual a todos os vós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o vosso. Venha das suas vozes e as mulheres. Venha igual a todos os vós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vão as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nos tempos que hoje vivemos, de guerras e violência, vós nos pedis, ó Senhora, oração e penitência. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. No quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia durante a última ceia. Do Evangelho de São Lucas. Quando chegou a hora, pôs-se à mesa e os apóstolos com ele. Disse-lhes, tenho ardentemente desejado comer esta Páscoa convosco, antes de padecer. Pois digo-vos que já não voltarei a comer até ela, não a voltarei a comer até ela ter pleno cumprimento no reino de Deus. Tomando uma taça, deu graças e disse, Tomai e reparti entre vós, pois digo-vos que não tornarei a beber do fruto da videira até chegar o reino de Deus. Tomou então o pão e depois de dar graças, partiu-o e distribuiu por eles, dizendo, Isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Faz a isto em memória de mim. E depois da ceia, fez o mesmo com o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue que vai ser derramado por vós. O Papa Francisco escreveu uma carta apostólica com o título que o desejei ardentemente. A certa altura da carta, o Santo Padre escreve, Uma vaga lembrança da última ceia não nos serve. Precisamos de estar presentes naquela ceia e de poder ouvir a sua voz, de comer o seu corpo e beber o seu sangue. Precisamos dele. Ao longo das meditações deste terço, procuramos dar valor à experiência e da presença de Deus na nossa vida, valorizando a oração como meio para esta experiência. Porém, a experiência mais bela e mais forte que podemos ter é o encontro com Jesus presente na Eucaristia. Ela é o cume e a fonte da experiência de Jesus na nossa caminhada sobre a terra. Ela é alimento da nossa fé, força da nossa esperança, dinamismo da caridade fraterna. Os mártires do Norte de África, mais concretamente na atual Tunísia, diziam, perante as decisões proibitivas do Imperador, que não podiam viver sem o Domingo, o que equivalia a dizer não podiam viver sem a Eucaristia. Precisamos neste mistério que todos os cristãos saibam reconhecer e valorizar a Eucaristia, fonte de vida de Deus para nós e em nós, força e alimento da nossa caminhada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei do vosso ventre, agora em nome do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei do vosso ventre, Jesus. Agora em nome do Senhor, te amo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei do vosso ventre, Jesus. Agora em nome do Senhor, te amo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rugai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Pela boca das crianças, Deus fala a sua verdade. Há paz, amor e justiça, convidando a humanidade. Ave, ó Teu, ó Tocos, ave, ó Mater Dei, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Rezamos estas três Avemarias pelas intenções do Santo Padre, pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, doai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, doai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, doai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Saudamos Nossa Senhora como Nossa Rainha. Salve, Rainha. Vou agora abençoar os objetos religiosos que porventura tenhais convosco. Bendito seja o Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interção dos bem-aventurada de Virgem Maria e dos santos Francisca e Jacinta Marto, assisti benigramente aos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Recordo que há a Eucaristia na Capela da Morte de Jesus, às 15 horas, às 3 da tarde, e a todos aqueles que vão regressar às suas casas, uma boa viagem de regresso e àqueles que ainda ficam, uma boa continuação deste período de oração, neste lugar da Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Ela está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.